Bom galera, eu vou aproveitar e vou fazer aqui o vídeo do PS2 e do PS1 que está aí à venda, certo? Então eu já estou testando aqui o GTA, vai três controles, sendo um deles um controle sem fio, funcionando tudo perfeitamente. Vou mostrar aqui para vocês. Eu já deixei o GTA iniciando para adiantar o vídeo, para mostrar para vocês aí o console tudo certinho. Vou apertar o X aqui, para vocês verem que o controle está 100%. O controle sem fio aqui da Joupad, ele é para Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 e PC. É só puxar aqui que tem USB, aí funciona tudo perfeito. Deixa eu ver se conseguiu, é aqui que mostra, andando tudo certinho, jogo em português, tá? Então aqui nós temos armas, já vem liberado bastante coisa, aqui tem carro, tem moto, é ó, funcionando tudo certinho. Vou botar aqui, um, esse aqui para trocar de arma lá, esse aqui também, trocar de arma. Aqui atira, aqui atira, aqui atira, aqui mira, bolinha também ok, X, quadrado, triângulo. É o analógico, como eu já mostrei para vocês que está funcionando certinho. Vou mostrar aqui o outro analógico também, ó, funcionando certinho. Bom, agora eu vou testar aqui um outro game, vou mostrar para vocês aqui, um outro jogo. Esse aqui do Mega Man X Collection. Eu vou trocar aqui, eu vou trocar aqui agora, vou testar com outro controle. Acompanhe também o receptor, é claro, né, do controle. Nunca se esqueça de desligar aqui para não acabar a bateria. Vou testar aqui agora com o controle de Playstation 2 também, ó. De Naoe e da Sony. Vou testar aqui com ele aqui. Não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês. Funcionando tudo certo, vou deixar aqui meio, meio por baixo assim. Analógico, funcionando também 100%. Vou apertar aqui, escolher o Mega Man X5. Vou apertar o X nele. Esperar carregar. De Naoe e da Sony. De Naoe e da Sony. Bom, vou testar aqui o outro jogo agora. Vou testar aqui um joguinho gravado agora. Um joguinho que pode ser que eu mande junto aí para acompanhar. Esse daqui é um dos clássicos do Super Nintendo. Então vou mandar junto aí. Deixar ele aí. Essa mídia está um pouquinho arranhada, porque eu uso bastante para testes. Mas é uma mídia que funciona belezinha. Outra coisa que também esqueci de falar, mas acompanha o cabo, fonte. Acompanha o console aí completinho. Beleza? Então vamos esperar lá. Identificar aí os games. Como vocês podem ver, funcionando sempre de primeira. Vou apertar o triângulo aqui. Falta testar ainda o PS1 também. Controlinha aqui do PS1. Controlinha aqui do PS1. Controlinha classe H da Sony. Vou testar aqui em Rums. Escolher uma qualquer aqui. Metal Commander. Para sair do jogo, aperta o R1 e o L1. Vai aqui em Kit. Já pode escolher um outro game aí para estar jogando. Vamos aqui no Shoplifter 3. Que é um jogão aí. Crono. Tem um Crono Tiger aqui. Crono Tiger sim é um jogão. Vou sair do jogo R1 e L1. Kit. Vamos num clássico aqui. FIFA, Final Fantasy, F-Zero. Bom, tem bastante coisa aí para jogar. Acompanha aí o joguinho também. Agora eu vou ligar aqui o PS1. Para mostrar para vocês ele funcionando. Beleza? Bom galera, então eu vou testar aqui agora o PS1 para vocês. Eu já estou aqui com Resident Evil. O 3 Nemesis aqui em português. Eu já estou com ele aqui. Para mostrar para vocês. Jogo funcionando. Controle 100%. E também depois eu vou mostrar aqui o... Funcionando aqui com controle sem fio também. Tudo bem. Acompanha aí o memory card. Vai com um brinde, tá? Eu nem sei se ele está funcionando. Mas eu vou jogando aqui. Qualquer coisa... Veja se está salvando direitinho também. Controle vibra também, tá? Vou deixar aqui para vocês verem o controle vibrando. Controle vibrando certinho. Controle que está funcionando aí também 100%. Analógico. Funcionando ok. Os botões de ataque. Isso aqui para mirar, né? O menu. Que é o bolinha. Então eu vou subir aqui, ó. Para subir é para cima e quadrado. Para cima e quadrado. Se ele não tivesse mirado. Enfim. Vou testar aqui um outro game agora. Deixa eu só subir aqui antes. Mostrar aqui. É o X, sabe? Para cima e X. Então tá aí. Eu vou testar aqui um outro game agora. E viram que o controle está 100%. Bom, vou testar aqui o drive 2. Eu vejo também não ficar muito longo. Agora eu vou colocar aqui o controle sem fio para vocês verem ele funcionando também. Então acompanhem os três controles, como vocês podem ver, funcionando. Deixa eu colocar aqui. Sem fio aí. Deixa eu ligar ele aqui. Já ligou, já sincronizou. Eu nem vou cortar nada. Não vou cortar a introdução nem nada. Essas coisas. Para que vocês vejam que está tudo ok mesmo, né? Vai ao console aí conforme o vídeo. Então, agora já temos aqui o controle. Start. Esperar carregar mais uma vez. Não sei se até que é rápido. Então, nós temos aqui funcionando analógico. Certinho. Como eu falei para vocês, funciona em controle de Playstation 1 e Playstation 2. Até mesmo Playstation 3 e PC. Vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente poder estar fazendo um teste. antes. Aqui. Como eu falei? Não sei se. Não sei se. tim. Eu sei se. Caralho. Isso. Não sei se. Ó, X, a bolinha, o triângulo para sair do carro, no caso é triângulo para cima, né? Consegui apertar aqui, ó, triângulo para cima ele sai do carro, triângulo para cima entra, quadrado, Ré, dozinho, olhar para o lado, os dois olham para trás, enfim, funcionando certinho. Agora por último galera, só para o vídeo também não ficar muito longo, vou testar aqui o Jack Chan. Jack Chan. Jack Chan. Jack Chan. Jack Chan. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer coisa é só perguntar. E é isso aí. Ah, antes que perguntem também. Eu estou usando o cabo e a fonte do próprio Playstation 2. Para estar testando. Então é isso aí. Tchau. Tchau.